Olá galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, hoje a gente vai estar falando de algoritmos de sorteio, nesse caso aqui o booblesorte, eu fiz um tutorialzinho dele, um vídeo dele na internet, bem simples né, é o mais simples que tem, ele vai ordenando os números, tem uma sequência de números aqui, tudo fora de ordem e ele vai catando os menores e trocando com os maiores, ok, trazendo os menores para a esquerda e os maiores para a direita, verificado no final, ele começa outra vez e vai fazendo isso até ficar ordenado, bacana, tem um vídeo dele no canal, vou deixar o link para o pessoal dar uma olhada, um vídeo bem antigo, mas dessa vez a gente vai estar fazendo o mais avançado, vamos fazer a árvore de busca binária, é um algoritmo bem interessante, ele usa recursividade né, são funções que chamam ela mesmo, dessa forma a gente organiza os dados bem mais rápido, beleza, tem vários tipos de árvores aí, então vamos dar uma olhada, bom, então vamos ver a árvore binária de busca né, eu vou mostrar o modelinho dela aqui no Pint, para a gente entender melhor, é uma das mais conhecidas, então beleza, essa aqui está a nossa raiz né, porque é a primeira, ela é uma estrutura que vai guardar os nossos dados e também vai guardar dois ponteirinhos, um para a esquerda e o outro para a direita, beleza, beleza, esses ponteirinhos inicialmente não apontam para lugar nenhum, então a gente chama de nul né, são ponteiros nulos, então essa é a estrutura dela, à medida que eu vou adicionando valores, a gente vai criando mais nós né, então aqui temos um próximo nó à esquerda, que também vai ter os seus ponteiros, como não tem mais nó para baixo, a gente diz que ele é nulo, eu posso adicionar mais nós, os nós seguintes, essa é a característica da árvore binária de busca, a gente pode ver que é binário, porque tem duas opções né, ela vai dividindo o problema, e dividindo e dividindo, dessa forma ela resolve bem mais rápido a ordenação e a busca, beleza, beleza, e como é que ela funciona né, a partir da raiz eu vou colocar aqui o valor 20, se eu adicionar um valor e ele for menor que o valor da raiz, a gente aponta ele para a esquerda, então ele vai ser colocado no próximo nó à esquerda, beleza, que é o 12, beleza, se eu adicionar mais um valor, toda vez que eu adicionar um valor, eu vou criar um novo nó, uma nova sub árvore, vou colocar aqui 40, 40 é maior do que 20, então eu vou criar um novo nó, colocar o valor à direita, beleza, a gente vai fazer um algoritmo aí para poder executar isso aí, se eu adicionar um valor 17, colocar o valor 17, é interessante, ele é menor do que 20, então vai para a esquerda, chegando no segundo nó, ele é menor que 12, não, então ele vai para a direita, e aqui a gente cria mais um nó, ok, mais uma sub árvore, coloca ali o valorzinho 17, do novo item, e é isso aí, deu para entender, né, belezinha, então vamos agora para o nosso programa, vamos para o deve ser mais mais, ok, vou abrir um documento em branco, vou salvar ele aqui na área de trabalho, em uma pastinha, vou chamar de árvore de busca binária, e o arquivo vai ser main, ok, arquivo principal, lembrando que tem que salvar ele como C, nessa versão, dá para fazer com C mais mais, vamos fazer com C dessa vez, belezinha, está aqui, main.c, e a gente vai incluir duas bibliotecas para isso, vai ser stdio.h, stdlib.h, esse algoritmo aqui é uma versão minha, mas é baseado em outros algoritmos que a gente encontra na internet, beleza, esse sistema aqui é bem conhecido, bem famoso, eu vou criar uma estrutura, coloco aqui tape.def, struct, e vai ser o nosso nó, ok, tape.def é quando você vai dar um valor como int, como char, só que aqui a gente está criando o nosso próprio tipo, o tipo nó, dentro dessa estrutura a gente vai ter os seguintes atributos, vai ser o valor de tipo inteiro, né, e vamos criar mais duas estruturas de tipo nó, que vão ser a direita e a esquerda, como ponteiros, belezinha, então, essa aqui é a nossa estrutura, eu vou dar um nome para ela, chamar de nó árvore, ok, nó árvore de tipo nó, que contém esses valores aqui dentro, belezinha, então vamos fazer o seguinte, vamos já criar uma função de tipo ponteiro para nó árvore, chamar de inserir, a gente vai inserir um valor, né, na nossa árvore, ela vai receber dois parâmetros, vai ser a raiz, um ponteiro tipo nó árvore, e o valor inteiro, que é o valor que a gente vai colocar dentro da nossa árvore, ok, o dado, né, que vai ser ordenado. Aqui, eu vou fazer uma comparação, se caso a raiz for falsa, né, for nula, não tiver raiz ainda, ou ela não tiver nada, então a gente vai criar uma nova estrutura. Eu vou utilizar uma variável auxiliar aqui, só para criar estrutura, de tipo nó árvore, né, um ponteirinho, e aqui eu vou estar alocando um espaço para a gente poder guardar esse novo item, né, vou utilizar o malloc, ele vai ser do tipo nó árvore, ou seja, ele vai ser do tamanho de uma estrutura pronta, né, de uma parte da nossa árvore. O tanto de espaço que ocupa uma estrutura vai ser o tamanho do nosso auxiliar ali, beleza? Bom, agora ela também vai possuir os mesmos atributos, que vai ser o valor, a gente vai enviar o número, né, o num, vai ser o ponteiro para a esquerda, começando com o nulo, e o ponteiro para a direita, ok? É uma nova estrutura aí, é um novo nó. A função vai retornar para o auxiliar, belezinha? E é isso aí, está pronta aí a nossa estrutura. Isso se caso a raiz for falsa, né, se eu não tiver uma raiz válida, se ela estiver apontando para vazio. Caso não, caso tenha alguma coisa na raiz, então a gente vai para a segunda condição. Se o valor for menor que o valor que está na raiz, então a gente vai apontar para a esquerda, né? Menor é para a esquerda, maior é para a direita. Então a raiz que aponta para a esquerda, ele vai chamar a função recursivamente, ou seja, vai chamar ela mesma. Vai enviar ali a raiz para a esquerda, vai enviar o valor, para a gente poder guardar esse valor na esquerda. Caso não, né, se não é a esquerda, é a direita. Então a gente vai fazer a mesma coisa com a folha, né? Quando o nó não aponta para nada, ele é uma folha. A raiz que aponta para a direita, vamos chamar o inserir e enviar o valor para a direita. Beleza? Terminou aqui, a gente vai retornar a raiz. Ela já está pronta. Belezinha? Para ambos os casos. O primeiro caso é só quando não tiver nada, né? É a primeira vez que você executa. Agora a gente vai criar uma função para poder exibir os dados. Ok? A gente printar isso na tela para a gente ver. Então aqui, de tipo void, dados. Vou chamar ela de dados pré-ordem. Antes de a gente ordenar, né? Ela vai receber a raiz. A raiz que a gente está querendo imprimir. Se a raiz for verdadeira, se eu tiver um dado, aí a gente imprime. Print F. Vou utilizar um tab, né? Tab é como se você apertasse o tab, e o texto vai ficar para frente. Alinhado. Os nossos dados é inteiros, né? Então, por cento I. E o que a gente vai escrever? A raiz. O valor que tem na raiz. Belezinha? Bom, aí a gente vai chamar recursivamente a mesma função. Vamos verificar se tem dados na direita, na esquerda, etc. Deixa eu colocar aqui dados pré-ordem, raiz que aponta para a esquerda. E embaixo, dados pré-ordem, raiz que aponta para a direita. Belezinha? Já é, já é. Terminada a nossa função aí. Agora a gente vai exibir os dados ordenados. Só mudar o nome aqui. Dados em ordem. Envia raiz também. E a diferença é que o print F vai ficar no meio. Beleza? Bom, está pronta aí as nossas duas funções. A pré-ordem e a em ordem. Bom, agora a gente vai para a nossa função principal, para o nosso main. É aqui que a gente vai fazer a busca, né? Eu vou criar um ponteiro para raiz, de tipo no árvore. Inicialmente apontando para null, né? Um ponteiro vazio. E uma variável de tipo inteiro. Vai ser a opção. A gente vai fazer um minuzinho para poder exibir esses textos aí. Ok? Vou colocar um valor também, começando com zero, tipo inteiro. E vamos fazer aí a nossa estrutura. Aqui eu vou criar um do while. Do while é a mesma coisa que o while, só que ele executa uma vez, né? Executa, verifica se a condição está certa. Se estiver certa, ela continua. Se estiver errada, ela sai. Então, beleza. Enquanto o opt for diferente de três, ele fica preso no laço. O opt é zero. Então, ele não vai ficar preso nem uma vez, né? Ele só vai executar uma vez. A primeira coisa que o nosso menuzinho vai fazer é perguntar o que a pessoa quer, né? Se ela quer inserir, o número 1. Se ela quer imprimir, o número 2. Ou se ela quer sair, que é o número 3. Ok? Por isso que tem o número 3 ali no do while. Eu vou utilizar o getCH para receber o valor. Vou guardar ele dentro do opt. Só que ele vai retornar uma string, né? A gente não quer isso. A gente quer um valor inteiro. Então, eu vou fazer um cast. Já mostrei para o pessoal como faz. É só colocar um int entre parênteses. E ele vai transformar o retorno string em um valor inteiro para a gente, né? Para guardar ali na variável opt, que é inteira. Beleza? Vou utilizar esse valor dentro de um switch. E a gente vai verificar o seguinte. Se caso for o número 1, como o char, ele inicialmente vai imprimir digite um valor. Que é para a gente digitar, né? O scanf vai esperar você digitar alguma coisa. Quando você digitar o valor e apertar enter, ele vai guardar dentro da variável ali. Variável valor. Lembrando de pôr o i comercial. Eu vou utilizar a raiz para chamar a função inserir. Vou enviar a raiz, né? A própria raiz. E vou enviar o valor que a gente escolheu. Belezinha? Finaliza aqui com break. E vamos para o segundo caso. O segundo caso é para imprimir, né? Então, a gente vai limpar a tela. Se não, vai ficar muito texto para baixo. Eu vou exibir aqui dados pré-ordem. É os dados que a gente está colocando do jeito desordenado. Vou chamar a funçãozinha dados pré-ordem. Vou enviar a raiz, né? Que é o dado que a gente quer ver. E embaixo, vou colocar a segunda função. Vou colocar aqui o printf dados em ordem. Chamo também a funçãozinha dados em ordem. Enviando a raiz. Beleza? Vou pular uma linha aqui. Finalizar com break. E... Vou colocar um default para a gente poder verificar erro, né? Se a pessoa digitou um número que não é nem um, nem dois, nem três. Então, ela digitou um valor inválido. Vou colocar aqui. Opção inválida. Belezinha? Pular uma linha, dar um tab. Beleza. Ah, aqui é dois pontos. E aqui é ponto e vírgula. Belezinha? Com certeza eu errei o print aqui. Printf. O outro também. Porque muitas linguagens você acaba confundindo. Então, vamos testar. Joia, joia. Está aí a nossa árvore de busca funcionando. Eu vou pressionar o número 1. Entre com o valor. Vou colocar 33. Vou pressionar o número 1 novamente. Colocar um outro valor. Vou colocar 50. Vai para a direita. E mais um valor para a gente testar. Vou colocar aqui 10. Belezinha? Se eu pressionar o número 2, ele limpa a tela e exibe para a gente. Os dados em pré-ordem. E os dados ordenados. 10, 33 e 50. Bacaninha. Funcionando. Bem simples, né? Bom, então vamos dar uma estudada aí nessa árvore. Aqui a gente tem a nossa estrutura. A estrutura da nossa árvore. Vamos começar aqui no main, na hora da chamada, né? Eu criei uma raiz temporária aqui para a gente poder trabalhar. A variável opção, o valor. E aqui no nosso do while, enquanto eu não pressionar o 3, ele vai ficar preso aqui dentro do laço. Bacana? Ele está preso porque está em 0, né? O opt-in é 0. Então ele vai exibir para a gente esse texto. Inserir, imprimir e sair. 1, 2 ou 3. Então vamos fazer um exemplo, né? Digitei um valor aqui. Apertei Enter. Ele vai chamar a função para a gente. Vai enviar a raiz, que é nula, não tem nada por enquanto. Vai enviar o valor. Bacaninha. Enviou a raiz vazia. Enviou o valor. Beleza? Ele pergunta, a raiz é vazia? Sim. Então ele vai criar para a gente uma nova sub-árvore. Um novo nó. Na verdade aqui é o primeiro. Ele vai pegar o espacinho, o tamanho da nossa sub-árvore. Criou aí para a gente com auxiliar. Colocou os atributos. O valor, né? Que é o próprio número. Ponteiro para a esquerda. E o ponteiro para a direita. Bacaninha. Todos nulos. Todos vazios. Então vamos fazer aqui com o exemplo no gráfico também. Está aqui a nossa sub-árvore, né? Nossa raiz. Porque é a primeira. Vazia, apontando para nulo. Com esquerda, com direita. Bom, eu já enviei o valor, né? Vou colocar aqui um 20, por exemplo. É a nossa raiz. Finalizou aí, né? Enviou a nossa raiz aí. Como auxiliar. Então vamos continuar. A gente já tem o número 20. Temos a nossa raiz. A raiz principal. Saiu. É diferente de 3. Então, começou outra vez. Ele vem aqui. Pergunta o que você quer. Eu vou inserir mais um valor. Pressiona o número 1. Digite um novo valor. Vou digitar um novo valor. Vou ver aqui um exemplo no gráfico. Colocar o valor 12. Ok. Vamos no código. Chamei a função. Enviei a raiz. Agora a raiz tem o valor 20. Beleza. Recebeu a raiz. Recebeu o valor lá, que é o 12, né? Pergunta. A raiz é verdadeira? É. Agora ela tem o valor. Agora ela é 20. Então a gente vem para o else. Ele vai perguntar. O número que eu estou enviando é menor do que a raiz? Sim. Então, eu vou enviar o valor para o meu nó à esquerda. Ok. Enviei o número ali, né? Nó à esquerda. Chamei a mesma função, que é recursiva. Beleza. Isso que é recursividade, né? Uma função que chama ela mesmo. Enviei a raiz para a esquerda. Enviei o valor. Ok. Ele vai perguntar. Raiz é nula? Sim. Agora ela é nula. Agora é um ponteirinho para a esquerda, né? Ele não tinha nada. Ele vai separar um espaço de memória para a gente, do tamanho da estrutura, com o valor que a gente enviou, apontando para a esquerda, nulo, apontando para a direita, nulo. Belezinha? Deixa eu fazer aqui no gráfico o exemplo. Joia, joia. Nossa raiz, esquerda, nulo, direita, nulo, com o valor 12. Beleza? Deixa eu escrever nulo aqui. Isso aí. Já temos uma sub-árvore e uma raiz. Vamos continuar. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Beleza. Finalizou aqui, né? Voltou ali, fez a pergunta outra vez. O que você deseja? Vou colocar inserir novamente. Número 1. Deixa eu escolher um outro valor. Vai ser 75. O valor alto. Enviei ali 75. Chamei a função. Enviei a raiz. Que agora ela tem um valor. E enviei o número, né? O valor. Chamei a função ali. Pergunta. A raiz é nula? Não. Ela tem um valor, né? Então, a gente vê aqui embaixo. O número é menor do que o valor que tem na raiz? Não, né? Ele é maior. Então, a gente vai vir para o de baixo. Vamos enviar o valor para a direita. Então, ele vai chamar a função recursivamente, né? Chamei ela novamente. Vamos enviar a raiz para a direita. Vamos enviar o valor. Ok? 75. A raiz é falsa? Sim. É o ponteiro para a direita. Gera o espaço para a gente. Gera o valor. E coloca o número ali dentro. Gera os ponteiros nulos para a esquerda e para a direita. Belezinha? Criamos mais uma sub-árvore à direita dessa vez. 75. Joia, joia. Vou colocar os nulos aqui. Vamos para mais um exemplo, né? Para testar a maioria das possibilidades aí. Saímos ali. Voltou a perguntar o que você quer. Vou pressionar o número 1. Vou inserir, né? Inserir mais um valor. Digite um valor. Eu vou digitar o valor 17 dessa vez. Ok? É um exemplo diferente. A gente vai chamar a função novamente. Vamos enviar a raiz. Vamos enviar o 17. Ele vai perguntar se é vazio. Não. Ela vem aqui. 17 é maior ou é menor que 20? É menor, né? Então, vai para a esquerda. Belezinha. Foi para a esquerda. Chamou a função. Enviou a raiz. Enviou o valor. Chamou a função aqui, né? Enviou a raiz. Enviou o valor, que é 17. Aí, ele vai perguntar. A raiz é nula? Não. Tem um valor ali dentro. Tem o 12. Pergunta. O número é menor que a raiz? Não. Não é, né? Ele é maior. Então, ele vai para a direita. Vem aqui na direita. Chamou a função. Enviou a raiz, né? Para a direita. Enviou o valor num. O valor 17. Recebeu aqui. Agora, a raiz é nula. Gera ali o nosso objeto com um número. Com a direita e esquerda como nula. E criamos mais uma sub-árvore. Com a esquerda e direita. Com o valor 17. Belezinha? Eu acho que com esse exemplo, dá para entender a árvore completa, né? Como funciona. Bom, vamos fazer um teste novamente. Coloquei aqui os valores 20, 12, 75, né? Vai para a direita. E por último, o valor 17. Vai para a esquerda e para a direita. Ok? Apertei o 2 para exibir. Está ali. 20, 12, 17 e 75. Em ordem, 12, 17, 20 e 75. Joia, joia. Funcionou aí a nossa árvore binária. E o nosso exemplo também. Bacaninha. Bom, agora vamos para o mais complicado. O que é a leitura, né? A leitura é o seguinte. A gente vai limpar a tela para poder exibir, porque é muita coisa, né? Não vai ficar muito texto. Vamos exibir os dados em pré-ordem. Vou chamar a função dados pré-ordem. Enviar a raiz. Vamos lá para a função. Ok? A área de tipo nó, raiz. Eu pergunto, tem um valor ali dentro? Sim, tem, né? É o nosso valor 20. Então, ele exibe esse valor para a gente. Mas aí, ele vai chamar ela mesma, né? Vai enviar ali o nó para a esquerda. Dados pré-ordem. Enviou o ponteirinho para a esquerda. Ok? O ponteirinho tem alguma coisa ali? Sim, tem um valor. Tem o 12, está na esquerda. Então, a gente exibe ele. Chama para a esquerda novamente. Tem algum valor? Não tem. Vamos exibir o para a direita. Tem algum valor no da direita? Sim. Tem o valor 17. Então, ele exibe aí para a gente. O valor 17. Aí, ele volta para a esquerda novamente. Chamou. Perguntou ali. Tem algum valor na esquerda? Não tem nada, né? É nulo. Então, ele volta. Verifica a direita. Tem algum valor na direita? Já vou pular aqui logo. Não tem, né? Então, ele finaliza a recursão. Essa etapa. Já foi verificada os dois lados. Essa também já foi verificada os dois lados. Essa daqui ainda falta a direita. Então, ele vai verificar a direita. Ok. Verificou a esquerda. Agora, ele verifica a direita. Tem algum valor na direita? Sim. Tem o valor 75. Então, ele vai lá na raiz. Raiz é verdadeira. Então, exibe para a gente o valor 75. Bacana. Agora, ele vai verificar a esquerda. A esquerda é nula. Então, ele ignora. Vamos para a direita. Ok. Direita de 75 também é nula. Então, ele volta à recursividade. Ok. Já foi verificado os dois lados. Finalizou o nosso algoritmo. Eu vou falar que é simples, simples, que é meio complicado, né? Mas vamos fazer um repasse aqui. Ele vai procurar sempre a esquerda primeiro. Se tiver valor, ele continua à esquerda. Se não tiver valor, ele vai para a direita. Nesse caso aqui, tem. Então, agora ele volta para a esquerda. Não tem. Agora vai para a direita. Não tem. Retorna as recursividades até onde falta. Lá em cima, a raiz, falta a direita. O próximo nó tem valor. Ele vai para a esquerda. Não tem valor. Vai para a direita. E finaliza aí o nosso algoritmo. Belezinha? Bom, agora ficou mais simples, né? De entender. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Talvez mais para frente a gente faça o segundo modelo de árvore, que é mais complicado. É mais complicado explicar do que o que fazer, né? Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.